Fala, investidor! Tudo bem com você? Aqui é o Jimmy. Hoje eu quero te mostrar como você pode ter uma aposentadoria terminada com uma operação que eu tenho tido muito sucesso usando as opções. Vou mostrar hoje quanto que eu ganho de aposentadoria do mercado e como eu acelero para ganhar um valor muito maior do que eu deveria ganhar normalmente. Então, vamos lá! Antes da gente começar, vou pedir para você que é parceiro do canal deixar um gostei. Isso me ajuda bastante. Se você for novo no canal também, lembre de se inscrever porque o YouTube não mostra os vídeos se você não estiver inscrito e clicado no sininho. Vem para a minha tela. Então, a minha ideia de hoje vem das operações que eu encerrei. Eu consegui embolsar mais de R$60 mil de lucro hoje das minhas operações e eu comparei com o que eu considero como minha aposentadoria normal do mercado. Então, aqui eu não vou nem trazer a discussão de quão importante é você investir para ter a sua aposentadoria do mercado. Eu já tenho uma renda do mercado tradicional e eu tenho a minha renda das opções que é bem maior e eu vou te mostrar uma forma diferente de operar que eu tenho feito e tem dado muito resultado. Então, a primeira coisa é te mostrar quanto eu tenho ganho normal do mercado que já é um bom dinheiro. Então, aqui nos últimos 12 meses eu ganhei R$188 mil de dividendos. E se eu considero aquilo que todo mundo sabe ensinar, aquela coisa tradicional de se aposentar com o mercado financeiro? Eu consegui através principalmente das opções. Se você não sabe que opção, tem muita coisa no canal sobre o que são opções. Mas eu vou aqui falar como se você soubesse te explicar como fazer a operação depois. Isso aqui é o que eu considero a aposentadoria normal do mercado, que são os dividendos. Nos últimos 12 meses eu recebi R$188 mil de dividendos. Aqui está a descrição mês a mês do resultado. Teve mês que eu ganhei R$20 mil, teve mês que eu ganhei R$14 mil, teve mês que cai para R$5 mil. Fevereiro foi R$3.700 mil, dezembro foi R$20 mil. R$188 mil, se eu dividir aqui por R$12 mil, dá R$15.600 mil por mês. Então, na média, o ano passado, eu recebi R$15.600 mil por mês de dividendos. Isso é um bom dinheiro? É sim, porém, eu só cheguei nesse valor tão cedo em relação à idade, graças às opções. Eu vou te mostrar agora o que eu tenho feito e que tem me dado tanto retorno assim, para até colocar no mercado normal e eu ter mais dinheiro, mais dividendos. Então, aqui as opções é o grande propulsor do meu crescimento. E hoje, eu postei até para os alunos, que aluno viu que eu embolsei mais de R$60 mil de lucro com as opções hoje. Então, basicamente, existe o caminho normal, existe o caminho das opções e a gente já vai aqui. Vamos seguir, né? O caminho normal que eu te mostrei são esses dividendos. A gente consegue adquirir eles, consegue atingir uma liberdade financeira com os dividendos. Só que eles levam normalmente, se você seguir o seu caminho normal, vai levar entre 20 e 30 anos para você ter bastante dinheiro com dividendos. Em 8 anos, normalmente, o que você coloca, você já tira do mercado. Para ficar bom mesmo, vai ser uma quantidade de tempo maior. Agora, o caminho das opções é o caminho turbinado, que é o caminho que você alcança sua liberdade, sua aposentadoria turbinada. Aqui, você vai depender de aprender mais. O maior desafio em opções é que ela leva mais tempo para você entender esses conceitos. Só que ela te traz mais ganhos e ela é bem mais fácil de, de fato, ganhar dinheiro. Ela é mais difícil de entender, mas depois você entende, fica simples. E para ganhar dinheiro, a sua chance é melhor. Ela é mais fácil de ganhar, mas demanda mais dedicação mesmo, sendo bastante justo. Então, o que eu vou te mostrar hoje? É uma variação de uma operação comum, só que a gente usa ela com prazo longo. Isso aqui, então, é uma vertente, é uma variação da estratégia normal que eu tenho utilizado, tem tido muito resultado e, basicamente, ninguém no mercado fazia isso. Eu, na verdade, nem sei se até hoje essas pessoas sabem fazer uma operação dessa. Estou falando outras pessoas que ensinam sobre opções. Porque muito do seu conhecimento você acaba adquirindo na prática. A prática é importante. Então, essa é uma operação que eu faço muito. É a venda de put longa. Antes de eu te explicar, eu já vou te mostrar alguns exemplos. Abri aqui o meu My Profit. Se você não conhece a ferramenta que eu uso, ele planilha tudo que eu tenho. E eu filtrei aqui por opções, por puts, que é o tipo de opção que usa nessa operação. E filtrei aqui pra você ter uma noção. Essas são todas as puts vendidas que eu tenho hoje. Estou sendo, então, bem transparente contigo. Você pode ver o valor, pode ver se é vendido ou comprado, se é put e o vencimento. Essa é uma operação que pode ter prazo até dois anos. Então, se não deu certo agora, você monta. Se leva um tempo pra dar certo, não tem problema. Se levou três meses e deu certo só depois de três meses, você lucra. Se demorou seis meses e deu certo, você lucra também. Então, em qualquer momento do prazo, você pode embolsar o seu lucro se o mercado vira ao seu favor. Dá uma olhada aqui nos meus exemplos. Você vai ver operações no lucro e operações no prejuízo. Então, aqui, MRV ainda não andou. É uma operação que ainda não está do jeito que eu preciso. Está ali me dando dois mil de prejuízo. RRPT32 já começou a me dar lucro. Está me dando três e novecentos. Vou continuar aqui que tem várias operações. IRB está me dando nove mil reais. B3, sete mil e quinhentos. BMOB está no zero a zero, praticamente. Ela, BMOB, é interessante porque essa operação, quando você monta, você recebe adiantado. Essa de BMOB, se eu sair hoje, eu perco 80 reais, então eu vou esperar, ela me dá lucro, é óbvio. Mas, quando eu montei, ela me adiantou 59 mil e novecentos reais. Então, eu estou trabalhando esses 59 mil, estou gerando mais rendimento com esses 59 mil. E o prazo dessa operação é junho de 2025. Então, olha que interessante. Então, você já está aprendendo algumas características. Isso é algo que tem um prazo, o prazo pode ser bem longo e, qualquer momento que der certo, ela me paga. Ela me dá lucro. Só que, eu já posso usar esse dinheiro, mesmo que eu não tenha, de fato, ganho ele, mas ele cai na minha conta. Se, no fim, eu quiser sair no zero a zero, eu devolvo esse dinheiro. Mas, eu fiquei um tempo com esse dinheiro, só para você entender. Mas, olha que interessante, quantas operações eu tenho e quantas estão no lucro comparado com as operações que estão no prejuízo. Isso é graças ao momento de mercado que a gente vive hoje, que é muito favorável para essas operações. Então, vamos rápido aqui, só para você ver que eu tenho uma série de operações. Bradesco me dando 12 mil de lucro, 15 mil de lucro, outra operação de Bradesco, 13 mil em Bova. E essa é uma operação para o final do ano. Aqui, eu tenho umas operações mais curtas que eu encerrei hoje, 28 mil de lucro, que é a mesma operação, só que essa aqui já é uma mais curtinha. Eu tinha outra aqui, de Porto Seguro, com 14 mil de lucro. Então, aqui eu te mostrei todas as minhas vendas de push. Estou sendo bem transparente contigo. Mas, o que eu acho legal? Olha como nessas, conforme vai ganhando prazo, essas mais longas, olha como a gente tem muitas operações no lucro. 80% de lucro, 13 mil, quase 14 mil, quase 16 mil, 12,700. Hoje, eu embolsei boa parte desse lucro. Aqui, o My Profit, ele leva um a dois dias para atualizar. Mas, boa parte dessas operações, hoje eu fui lá e encerrei. Porque eu falei, ah, não vou esperar, vou encerrar agora e vou montar de novo semana que vem. Então, semana que vem, eu posso fazer a operação novamente. Então, aqui é interessante duas coisas. Uma, é uma operação que você recebe adiantado. Dois, é uma operação que tem uma chance de sucesso muito alta e dá pra ganhar um bom dinheiro. É isso que eu quero te mostrar. Como você viu, os valores que eu recebo e que eu ganho com essas operações são bem maiores do que eu recebo com a minha aposentadoria normal do mercado, que seria os dividendos. Então, qual que é a ideia da venda de putilonga agora pra você entender os conceitos dessa operação? É a possibilidade de você comprar uma ação com desconto. Então, a ideia é o seguinte. Você basicamente combina com a pessoa que, no futuro, se a ação cair, você aceita comprar a ação por um preço combinado. Tá? 11 reais a ação. Você fala o seguinte. Eu aceito pagar 10 nessa ação. Se ela cair no futuro, daqui a um ano, tiver 8. Eu pago 10. O cara fala, boa, legal, vou te pagar 1 real, então, pra você combinar isso comigo. E aí você recebe esse 1 real. Esse é o dinheiro que a gente tá recebendo, esse é o dinheiro do nosso lucro. Só que, imagina o seguinte. Em um ano e dois anos, essa ação, ela não cai, ela sobe. Esse dinheiro que você recebeu ficou pra você de graça. Se chegou no final, você tem que comprar a ação. Só que, olha que interessante, o dia que você fez esse combinado, a ação tava 11. Você combinou pagar 10. Você ainda recebeu 1 real. Então, tá vendo a vantagem? E, além disso, se a ação subir, você não faz nada. Você não compra nada. Você só recebeu o dinheiro e ficou com esse dinheiro. Então, esses são os pontos positivos da operação. E como você faz com prazo longo, tem muita chance de dar certo. E de até você sair no meio do caminho com lucro. O que é sair no meio do caminho? Você recebeu 1 real, a ação começa a subir. Você fala, ó, eu quero sair disso. Eu, se 1 real, eu devolvo só 40 centavos. Então, você ganhou 60 à toa. Existe essa alternativa na venda de Putilonga. E eu tenho feito muito dessa operação. Tem um motivo aqui que eu vou até te falar. A ideia dessa operação é a possibilidade de comprar uma ação de desconto. Possibilidade de usar um dinheiro que você vai receber no futuro pra lucrar hoje. Então, aqui eu escrevi de uma forma ruim. Mas você recebe o dinheiro na hora que você monta a operação. Montei a operação, amanhã o dinheiro tá na minha conta. E a operação termina daqui a um ano ou daqui a dois anos. Então, existe uma possibilidade de eu trabalhar e render um dinheiro que vai ficar comigo. E eu nem sei se eu vou ganhar ou não, se vai ser lucro ou não. Mas eu já posso render esse dinheiro. Ele já vem pra minha mão. Então, eu já posso usar ele hoje. O resultado da operação pode vir rápido. Então, você montou a operação. Se o mercado subiu, dá pra você embolsar um lucro. Se o mercado ficou parado e só subiu lá no final. Então, você embolsa e deixa lá pro final. Mas se vir rápido ao seu favor, você já consegue colocar dinheiro no bolso. Você já lucra. Então, o resultado pode vir rápido ou pode demorar. Mas é legal você ter essa possibilidade de trabalhar nos dois tempos. Isso melhora muito a sua chance de acerto das operações. Pus mostrar exemplos aqui, mas eu já te mostrei exemplos. Então, como que você faz essas operações? Eu vou te mostrar como que executa. Vou te falar de maneira bem transparente. Você, de preferência, vai escolher um ativo em alta. Aquilo que tá subindo. Aquilo que tem mais chance de continuar subindo. Porque se continua subindo, você embolsa lucro rápido. Você monta a operação. Em pouco tempo, você já coloca lucro no bolso. Escolheu o ativo, você vai vender a put. Como que você faz isso? Eu já vou te mostrar no sistema. Mas você nem precisa saber operar. Se você saber só escolher a put, já tá de bom tamanho. Por quê? Porque essa operação é uma operação especial que você faz com a mesa. Você precisa de mandar pra sua assessoria pra eles fazerem a operação. Mas eu te mostro. É bem simples. Você faz, escolhe o ativo, vende a put, recebe o dinheiro adiantado. Aí tem a questão da garantia. Se você tá recebendo dinheiro adiantado, a bolsa vai querer saber se você consegue cumprir com a sua obrigação no final. Como é que ela vai fazer isso? Ela vai olhar pra sua conta. Então, é legal o seguinte. Se você faz essa operação e tá se comprometendo a comprar 10 mil reais de ações no futuro, é bom você ter, pelo menos, parte disso. Pelo menos, você ter metade disso. Então, aqui eu vou te mostrar como faz essa conta. Mas você tem que garantir que você não vai ter problema com margem, tá? Porque toda operação que você vende, a bolsa vai olhar pra sua conta e ver se você tem ações, por exemplo. Se você não tiver, ela debita um dinheiro lá pra ela se garantir. Então, a gente tem que evitar isso porque a gente quer trabalhar esse dinheiro que a gente vai receber adiantado. A operação, você pode monitorar uma vez por mês. Você não precisa ficar operando. Você pode ver uma vez por mês. Pô, esse mês tá bom? Ah, não tá ainda. Mês que vem. Você olha, tá bom? Tá, vou embolsar meu lucro. Você pode seguir nessa linha. Embolsou o lucro, você repete a operação. Como que você vai escolher o ativo? Aqui eu já falei, escolher. Eu vou dar preferência pra empresas boas, tá? Empresas, e principalmente em ações que estão em tendência de alta. Empresa boa é aquela empresa que você confia, que dá lucro, tá? Eu não vou entrar no fundamento. Já mostrei em outros vídeos aqui. Mas dê preferência pra empresas lucrativas. Não vai comprar em Oi. Não vai fazer isso em Gafisa, por exemplo, que é uma ação que eu operei há pouco tempo, mostrei pra vocês. Tem outras empresas que eu não posso falar pra não ter problema aqui. Mas não vai fazer isso em empresas que dão prejuízo. Então, escolhe empresas que são lucrativas, porque isso te dá uma segurança muito grande. Imagina que no final a ação cai e você tem que comprar a ação. Você compra uma ação boa, depois ela pode subir. Coisa que acontece. Eu comprei BTG Pactual desse jeito. Já me deu aí 70 mil de lucro BTG Pactual. Eu comprei numa operação dessa. Caiu, comprei, subiu pra caramba. Posso até te provar aqui. Então aqui, vou te mostrar. Isso aqui é meu histórico de BTG Pactual. Vou te mostrar a BPAC. Tô com 56% de lucro, que é uma porcentagem boa. R$78 mil de lucro. Como que eu comprei BPAC? Olha aqui. Tudo exercício de opção. Eu comprei... Aqui, ó. Todas esses 6 mil, ó. Exercício, 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 exercício. Então, todas as ações que eu comprei que me deram um bom lucro, eu ganhei dinheiro fazendo essa operação. Então, meio que quando dá errado, você compra a ação. Então, é uma consequência que pode ser positiva se você escolher boas empresas. Por isso que eu tô te falando. Escolha boas empresas pra fazer essa operação. Então, você vai escolher uma boa empresa, como eu te dei de exemplo. Você vai executar via mesa. Como você faz isso? Se você tá num lugar que é bom... Igual, eu tenho uma assessoria que eu criei. Eu sou dono da assessoria. Chama OTM Invest. Que ela é focada. Ela prioriza os meus alunos. Então, ela foi criada principalmente pra atender os meus alunos do curso Estratégia RCO. Que é Renda Com Opções. Se você manda um zap pro seu assessor da OTM. E fala, eu quero vender a opção a put tal longa. Ele vai te orientar o que você tem que fazer. Ele vai falar, ó. Às vezes é mandar um e-mail. Manda um e-mail pra mim que eu faço pra você. Aí ele executa pra você essa venda. Ele resolve. Então, é basicamente isso. Você não precisa nem saber mexer na plataforma. Você só precisa escolher lá a put. Manda pro assessor. Ele executa via mesa. Quais são os strikes? Você entende um pouco mais de opção? Aqui tá alguns parâmetros que eu já tô sendo bem transparente contigo. Como que eu faço? Vendo na linha do dinheiro ou até dentro do dinheiro. Se eu acho que a ação vai subir muito. Vou te mostrar na plataforma como faz. Saída. Esse parâmetro de saída é bem legal. Porque foi um aluno meu que passou a fazer dessa forma. E falou pra gente no congresso. Achei super bacana. E passei a, de fato, achei legal esse parâmetro que ele usa. E comecei a passar pra todo mundo. Então, um abraço, Rogério. Esse é o parâmetro do Rogério. Meu aluno aqui do curso Estratégia SEO. Ele sai. Se o lucro vem rápido, 50% de lucro é algo normal de chegar. Então, você recebeu 5 mil reais. Bate 50% de lucro. Ou seja, 2.500 já é seu. Você pode sair e ficar com 2.500. E aí, às vezes, isso vem rápido. Então, deu 50% de lucro rápido. A gente sai da operação e fica pra gente. A gente fica com o lucro, tá? Se não sair cedo, se for demorar. Se é chegando perto do vencimento. Aí, você deixa chegar a fazer a opção virar pova. Você pode ficar com 100% desse lucro. Qual que é o seu risco? É você comprar a ação. Quanto de ação você vai ter que comprar? Eu vou te mostrar na plataforma. Mas é essa continha. Strike vezes quantidade. É bem simples, tá? Você vai ver na plataforma. É isso. Se prepara pra cobrir a operação. Eu faço a operação, às vezes. Eu comecei a fazer por causa de alavancagem. Então, às vezes, eu precisava de 20 mil no final do vencimento. Eu não tinha 20 mil na hora. Eu tinha 20 mil em ações. E tinha 15 mil em dinheiro. Faltava 5 mil, por exemplo. Eu fazia porque eu sabia que até o final ia arrumar mais 5 mil pra cobrir a operação. A maior parte das vezes, eu acabei não precisando cobrir as operações. As opções viraram pó. Ou seja, eu fiquei com o dinheiro pra mim. Mas sempre se prepara. Você tem que assumir a ideia de que pode acontecer que você tem que comprar essa ação. Então, se prepara. O dinheiro pode ficar na renda fixa. Então, assim. Se você não sabe outras operações com opções. Recebeu uma grana na conta. Você pode deixar dinheiro na renda fixa, por exemplo. Então, essa é uma alternativa. O dinheiro que você recebeu. Ou então, o dinheiro que você vai ter que pagar. Se a ação cair. Que você vai ter que comprar a ação. Você pode deixar dinheiro na renda fixa até chegar no vencimento. Então, ele fica rendendo pra você. Você ganha de todo lado. Você ganha na opção. E você ganha na renda fixa. Então, existe essa flexibilidade. É bem legal. Então, você pode ficar com o dinheiro na renda fixa. E tem todo o prazo pra você terminar de juntar. Se você faltar algum dinheirinho. Nunca venda algo se você não tiver a capacidade de cobrir esse noxo. Mas, se faltou pouquinho. Tipo. Pô, preciso de 20. Vai faltar 5. Dá pra você se organizar. E você faz suas contas. Isso aí é contigo. E aí. Mas se garante pra ter todo o dinheiro no final. Caso você precise cobrir a operação. Então, aqui. Abri a plataforma da Necton. Que tem um módulo de opções. Então, aqui. Essa aqui é a conta que eu criei. Pra ensinar. Coloquei aqui 16 mil reais. Aqui tá o Home Broker. Como essa conta de ensinar. Pode ficar aberta aqui pra vocês. Vou clicar o menu aqui. Clicar aqui em módulo de opções. Vai abrir isso aqui. Então, eu vou lá. Vou selecionar a ação. Que eu queira. Por exemplo. Pode ser o BTG. Pode ser o Banco do Brasil. Aí. Eu não vou discutir sobre análise nesse vídeo. A gente deixa pra outro momento. Aqui. Vou procurar uma put que faça sentido pra mim. Eu vou olhar as mais longas aqui. Mais tempo pra as coisas darem certo. E aí você dá uma olhada ao que tem disponível. Então, por exemplo. 2026 tem algumas aqui bem fora do dinheiro e bem dentro. Eu gosto de ter mais alternativas. Aqui eu vou clicar mais que 15%. Não se esqueça de clicar nesse botão. Senão não aparece. Então, aqui. Qual que é a lógica dessa operação? Eu vou me comprometer a comprar Banco do Brasil por 58,26. Hoje tá 58,76. E pra isso eu vou receber 6,42. Então, eu vou receber mais de 10%. Pra me comprometer a comprar essa ação. Então, pra eu me arriscar a comprar 5.800 de Banco do Brasil. Eu recebo 640 reais. Acontece que. Se Banco do Brasil subir. Eu não vou ter que comprar nada. E eu vou ficar com 600 reais pra mim. Eu tinha 5.800. Consegui embolsar 6.000. Ah, eu não tenho 5.800. Eu tenho 4.000 reais. Eu sei que até o final do prazo. Que é março de 2026. Ai, pelo amor de Deus. Lembra que você fez essa operação. Não vai esquecer. E eu ia ficar devendo, hein? Então, eu tenho só 4.000 reais. Pô, dá pra fazer a operação. Até o final eu arrumo o resto. 1.800 aqui pra cobrir o restante da operação. Caso a ação caia. Porque aí você cai. Compra por 58. 58 vezes 100 ações. Vai dar 5.800. Tá? Essa é a conta que eu tô fazendo. Olha que legal. O prêmio que eu tô recebendo é um prêmio bem legal. Então, a ideia da operação é sempre essa. O seu assessor do OTM. Se você tiver aluno nosso. Ele vai saber te ajudar a executar no melhor preço. Essa operação. Porque, como você vê, geralmente não tem book. Mas existe conhecimento pra executar. Não vou também entrar nesse detalhe. Mas, basicamente, é isso. Você vai escolher. Eu, geralmente, escolho na linha do dinheiro. Ou um pouquinho dentro do dinheiro. Então, vamos supor que eu escolhi essa opção. Quero vender. Vou copiar esse código. Mandar pro meu assessor. E falar pra ele que quero vender essa opção. Vamos supor que dá certo. Vende lá. Pode ser que não seja por 6. Vamos pôr que saia por 5.80. Que dá 10% certinho aí. Sai 5.80. Você recebeu 580 reais. E se a ação subir acima de 58,26. Você não vai ter que fazer nada. Esse dinheiro ficou pra você. Se lá no final tiver abaixo. Você vai ter que comprar a ação por 58. Só que, se começou a subir agora. E chegou em 65. Vai aparecer, às vezes, pra você. Que você já tá com 50% de lucro. Esses 580 reais. Já são seu ali 300, 400 reais. E aí, você pode sair da operação. E depois montar outra operação. E, às vezes, isso levou dois meses. Três meses. E aí, você pode montar essa operação. Diversas vezes. Enquanto o mercado estiver a seu favor. A ideia da operação é basicamente essa. Pra executar, copia o código. Manda pro seu assessor. Não tem outra maneira de executar. Porque operações muito longas. Geram risco pra corretora. Então, por isso, ela pede pra ser via mesa. Pra ela verificar se você tá tudo certo. Se você tem garantia. Esse tipo de coisa. Se você tá em ordem ali com a corretora. A execução da operação é basicamente só isso. Você fez. Executou. O assessor fez pra você. No dia seguinte, o dinheiro cai na sua conta. A única coisa é. Se você vai fazer. Como eu falei. Vai riscar 5.800. Pode ser 58 mil aqui. Pode ser o valor que você quiser, tá? Mas vamos supor. 5.800 é o risco lá do final de você comprar essa ação. É bom você ter algumas ações já na sua conta. Pra gente não ter a chamada de margem. Que é aquele débito que a corretora faz. E aí, também. Eu não vou entrar na chamada de margem. Fala com o seu assessor que ele te explica melhor sobre isso. Mas, basicamente, você tem que ter algumas ações. Se tiver uns 3 mil reais em ações, 4 mil reais, já resolve. Então, você tem lá suas açõezinhas e vai fazer uma operação dessa. Beleza, dá certo. Aqui, como eu falei. Você precisa ter os 5.800 hoje? Não precisa. Se você tiver 4, você já pode pôr esses 4 em uma renda fixa. E você junta o restante até o final do prazo. Você vê aí se você, de fato, vai conseguir. Você tem que ter certeza, tá? Basicamente, a operação é essa. É claro, é legal você aprofundar, você praticar. E se você quiser, de fato, aprender a operar opções da mesma maneira que eu. Dia 5 de março, já é logo agora. A gente vai abrir as inscrições do curso Estratégia SEO Renda com Opções. É o curso que eu te levo do completo zero ao avançado. A gente tem um único curso que ele é completo. É um ecossistema que atende todo mundo. Mesmo as pessoas que estão começando a investir agora. Até as pessoas que são mais avançadas. Que precisam de uma estratégia que seja vencedoras. E já tá acostumado, às vezes, a fazer uma vendinha de opção. Mas quer agregar ainda mais. Melhorar a análise. Melhorar a estratégia. Melhorar com outras operações também. Nesse curso, você tem a melhor comunidade de investidores em opções do Brasil. Com mais de 8 mil pessoas. Comunidade superativa que a gente investe nela. A gente tem uma assessoria especializada em opções. Que pode te ajudar tanto a abrir opções novas. Quanto a executar uma operação dessa que eu tô te falando. A gente agora criou um setor de tecnologia. Que o meu objetivo é fazer todas as minhas análises. Virar um algoritmo. Virar um sistema que você pode usar como base. Você vai poder ver as opções que eu operaria em cada uma das operações. Isso tá em desenvolvimento. E logo a gente vai liberar pra todos os alunos. O curso, lembrando que ele é vitalício. Então, se eu criar algo novo. O ano que vem. Você vai ter acesso da mesma maneira. Se a gente atualizar o curso. Você vai ter acesso. Inclusive, essa é a terceira versão do curso. É a versão nova, atualizada. E você e todos os alunos anteriores vai ter acesso. Porque o curso é, de fato, vitalício. Além disso, as próprias operações que eu faço. Como eu te mostrei hoje. Tudo que eu faço de novo. Eu posto na comunidade. Pros alunos verem o que eu tô fazendo. Então, você vai ter acesso. As minhas operações pessoais. Pra você participar disso tudo. Vou deixar o link aqui embaixo. É só clicar. Que você vai conseguir participar da nossa live. Dia 5 de março. Que é terça-feira agora. Nessa live, a gente faz um preço especial. Pra quem tá ao vivo com a gente. Então, é importante você participar. Então, clica no botão aqui embaixo. E se cadastra pro grupo VIP. Pra vir pra nossa live. Então, é isso, meu amigo investidor. Muito obrigado por estar aqui comigo até agora. Participa da nossa live. Vai ser super legal. A estratégia RCO é fantástica. A gente tá criando um ecossistema cada vez maior. Pra te ajudar a ganhar dinheiro. Obrigado por estar aqui comigo até agora. Um grande abraço. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.